Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Hoje chegou pra mim essa caixinha de som Grazep Ela tá com o conector de carga quebrado e eu vou ensinar vocês a resolver esse problema Não é tão fácil, mas também não é impossível, você consegue fazer em casa também, beleza? Se você quer aprender a fazer esse procedimento, aguarda aí, roda a vinheta e vamos pro vídeo Aqui atrás, vamos ver o modelo dela? Essa aqui é a... deixa eu focar Aqui ó, DQ13 Primeiramente a gente precisa começar removendo os oito parafusos que ela tem aqui atrás 4 em cima e 4 aqui embaixo Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa Tem que remover os pezinhos dela também A caixa é muito grande, a câmera não tá nem conseguindo focar direito É... e eu acho que vai ter que remover essas partes laterais também, isso daqui ó Então vamos começar Troquei de câmera pra poder filmar melhor aqui, coloquei a grande angular Pena que essa daqui não tem foco, mas espero que dê pra vocês entenderem o que eu tô fazendo Tô com a chave Phillips aqui ó Remover esses parafusos Pronto, terminei de tirar os parafusos Tô com minha espátula aqui Vou abrir a caixinha de som Aqui em cima ó, ela faz a divisão Os parafusos tá caindo tudo É que alguns deles ficaram presos lá dentro Mas não faz mal não Aí ó, uma banda já foi Vamos abrir na manha Olha só cara, uma caixinha de som desse tamanho Não tem nada dentro dela Só uma plaquinha Mas enfim, vamos lá Deixa eu desconectar os plugs Que tem aqui dentro Pronto, deixa eu dar um pouquinho de zoom Vamos remover todos esses plugs aqui Primeiro tem que identificar Ó, alto-falante esquerdo Alto-falante direito Então eu sei que esses dois plugzinhos aqui Que tem essa colinha do lado São do alto-falante Eu tô fazendo isso aqui pra mim não esquecer Na hora de montar Como vocês podem ver Tem quatro plugs que são iguais E eu não posso trocar eles de lugar depois Prontinho, alto-falante já foi removido Eu não sei do que é esse aqui Mas pelo que eu tô vendo Provavelmente esse aqui vai ser algum LED indicador Lá na frente Ou microfone Esse vai ser microfone É o microfone da caixinha de som Ela é feita pra funcionar, né? Se você quiser fazer uma pesquisa Alguma coisa Ela vai ativar por esse microfone Pesquisa por voz no caso, né? Então eu vou remover Eu sei que Ela não tem cola Tá vendo? Que ela não tem Opa Ela não tem cola em cima Tá vendo? Então eu sei que Esse aqui vai vir aqui depois E por último Esse outro aqui Que é o do painel de De LED ali Pronto Agora só essa fitona aqui Que ela acende o painelzinho LCD aqui da frente Pronto A partir da frente Não tem que ser Vem tirar pra gente Porque aqui só tem os alto-falantes E o defeito não tá nela Deixa eu tirar o zoom O defeito não tá aqui na frente Então eu vou tirar ele aqui O defeito pelo contrário, né? Ele está aqui Na parte traseira Onde fica a placa dela E a bateria Então vamos começar Removendo a placa Tem dois parafusos Aqui no cantinho Tá vendo? Vou remover os dois Tenho que remover aqui A bateria Remover Antena É encaixada também Remover a antena Essa parte aqui Eu já posso descartar Chegamos aqui no diamante Na parte principal Que é onde a gente Vai precisar mexer A placa dela Podemos ver que é uma caixinha É... Que... De respeito, né? Temos uma placa aqui Um... Amplificador... O circuito de amplificador de som Muito bom Circuito de bluetooth Que fica aqui E esse aqui é o circuito De radiofrequência Se eu não me engano Eu tenho que... Depois eu tenho que ver direitinho Como ele tá perto Da saída de alto-falante Provavelmente esse circuito aqui Ele vai ser o de amplificador de áudio Só que aquelas... Aqueles alto-falantes ali Eles são de quatro... De oito watts São bem potentes Pra um... Um circuito desse tamanhozinho Eu... Eu chuto que provavelmente Esse aqui vai ser o amplificador de áudio Mas... Como esse vídeo não tem nada a ver com isso Eu não vou chegar Procurar o esquemazinho Dessa plaquinha Vamos precisar aqui, ó Então remover Esse conector de carga Que já tá todo estourado Tá vendo, ó Tudo quebrado Vou remover ele E fazer a substituição Vou levantar esse LED pra cima Porque pra remover Eu preciso jogar quente aqui embaixo E se o LED estiver no lugar Ele vai derreter todo na hora Tô aqui com minha caixa de conector Tem que achar algum conector compatível Com aquela caixinha de som Na verdade não se acha conector assim Tipo, conector pra tal caixinha É... Na verdade Existem conectores Conectores de carga, né? Que são meio que universais Então... Eu compro vários modelos Depois eu tenho que ficar procurando aqui Algum que bate mais ou menos Com o estilo dos terminais Da caixinha Eu achei um conector aqui, ó Que provavelmente vai ser compatível Deixa eu tirar ele do lacrezinho Pronto Tá aqui, ó Cinco terminais A barriga... A boca... É... O lado franchado pra cima Tá vendo? Foca Aí E a barriguinha fica pra baixo Então é isso aqui mesmo Que a gente vai precisar Pra colocar aqui Não é 100% idêntico Tá vendo? Mas vai servir Então primeiro, né? A gente tem que remover esse conector Estação de ar em 400 graus Vamos aquecer Eu sempre gosto de aquecer por baixo Porque por cima Ele tem todos os componentes, né? E é perigoso Você ficar aquecendo por cima Tanto porque pode danificar o componente Ou... Quanto... Porque... É... Pode acabar Errancando alguma pecinha do lugar, né? Por causa do jato do ar Da estação aqui E não é isso que a gente quer Já derreteu o sol Gorda mais ou menos Gorda mais um pouquinho Ó, saiu Viu? Com a estação de ar, cara É a coisa mais... Nossa, é mil maravilhas fazer esse serviço A pecinha antiga tá aqui Vou mostrar pra vocês como é que ela era Toda quebrada, tá vendo? Toda destruída Por dentro nem tem mais aquele pininho, tá vendo? Que encaixa no conector de carga Tá todo quebrado mesmo Já esta daqui, ó A nova, né? No caso Deixa eu mostrar a novinha Olha lá A nova tá Uma belezinha Antes de colocar o conector novo A gente precisa Estanhar os contatos Porque A solda que vem de fábrica Ela não é muito boa Então a gente precisa Passar solda nova aqui Pra melhorar, né? Na hora de fixar o conector novo Outra dica Outra coisa, né? Vocês devem perceber Que o conector lá tem 5 pinos E aqui se você contar Tem 1, 2, 3, 4 É porque os dois primeiros pinos A caixinha usa como positivo Tá? Justamente pra não ter Positivo não Desculpa Negativo O conector que a barriguinha dele É pra baixo O lado de cá Sempre vai ser negativo E o de cá positivo Ela usa 2 pinos negativos aqui Porque essa entrada Só serve pra carregar, né? Nos celulares Ele usa todos os 5 pinos Porque ele usa os 2 da ponta Pra carregar E os 3 do meio Pra fazer as conexões USB Transferir foto, vídeo Transferir arquivos Pro computador Carro solda o resfentor Vamos Dar uma estanhada aqui Pra deixar tudo Tudo certinho Tudo no jeito aqui Vamos ver como é que ficou Ó Tá estanhado Tudo certinho Tá vendo? Acabei separando os 2 pinos lá Que estavam juntos Ah não Separou não É o caso É o Por causa do ângulo da câmera Preciso também estanhar Os terminais aqui Do conector Porque senão A solda simplesmente Não vai pegar Quando eu precisar Fixar ele na placa Ou se pegar Vai ficar meio Com mau contato Sabem? Não é isso que a gente quer Quero fazer um serviço Que ele dure Bastante tempo Então vamos Estanhar aqui Deixa eu sugar Ficou um pouquinho De sol Aqui atrás E ele pode Atrapalhar depois Então eu vou sugar Aqui Deixa eu ver Ainda tem um pouquinho Pronto Tá tudo certo Agora é só a gente Fixar ele No lugar Desculpa aí Se vocês não estão Conseguindo ver direito É que eu tive que Dar um zoom danado Cara Pra poder Pra poder A câmera alcançar Aqui o lugar Do conector Vou fazer o procedimento Aqui na pontinha Tá? Vou colocar até mais Pra cá Pra vocês poderem ver Direitinho Desculpa pela qualidade Das imagens Aí Eu vou colocar o conector No lugar aqui É só aguardar A solda derreter Que ele vai pro lugar Tá? Não foi Deixa eu ver O porquê Que isso aconteceu Ó Se você reparar O conector Ele não quis encaixar Na placa Porque ó Se você reparar Nesse conector Aqui ó As perninhas dele Tá vendo Essas perninhas Do lado Elas já saem Tipo acabou O conector Ela já desce Já nesse outro Aqui ó O Já nesse outro Tá vendo A perninha Ela sai um pouquinho Antes de acabar O conector Então ela simplesmente Não vai entrar Então a gente tem que dar Uma adaptada Nessa partezinha daqui Pra adaptar Eu simplesmente vou Deixa eu tirar um pouquinho Do zoom Tá muito Tá com muito Eu só vou esticar Essas perninhas pro lado E vou soldar Ela por cima E depois eu aproveito Pra dar uma reforçada Na solda Do lado de cá Tá certo Pronto Agora sim Agora eu sei que ele vai O conector foi fixado A gente tem que ver Agora se As trilhas dele Né Elas se fundiram Aqui com as trilhas Da placa Vamos ver Ó Se você reparar Dá pra ver Que a trilha Tá levantada Tá vendo Deixa eu ver Se eu consigo Clarear pra vocês Ó Ficou meio levantadinho Então eu vou precisar É Refazer isso aqui Com o ferro de sol Pronto Já fiz o A ressoldinha lá Nos terminais Vamos testar Pra saber se vai carregar Ó A luzinha Tá piscando Porque Ela tá mostrando Pra gente Que ela tá Sem a bateria Mas a gente sabe Que a energia Já está entrando Na placa Já que ela não tem Fonte de alimentação E o LED Tá acendendo Certo É Vamos conectar Aqui então Pronto Vou conectar Aqui o Plugzinho Da antena Bateria E vamos colocar Pra carregar Agora Olha só Dá pra ver O LED aceso Olha lá O LEDzinho aceso Tá vendo Pronto Tá carregando Normal Vamos testar Agora pra saber Se ela vai funcionar Vamos fechar A caixinha Na hora que eu Abri Ela caiu Essa pecinha Que ele era O botãozinho Aqui ó De liga e desliga Da caixinha Vamos ver Vamos ver se está tudo No lugar Aqui no fundo Está tudo No lugar Tá vendo Já podemos Colocar os dois Parafusos Que ficavam Nas laterais Dela Prontinho Foi tudo No lugar Antena A bateria A parte de trás Está pronta Vamos juntar Agora A traseira Com a parte Da frente Vamos ver Se eu ainda lembro Como é que eram Ligados Esses fios Primeiro vem O flex O grandão Não tem erro Só tem uma entrada Para ele Aqui na caixinha Deixa eu dar um pouquinho Pronto Depois Vamos ver Será que vocês lembram Vamos ver se vocês lembram Aqui está os dois Alto-falantes Eu sei que eles não vêm agora Depois vem a fita Que vai para o Painel de LED Lá em cima Que vai aqui do lado Terceiro vai vir A fitinha Do microfone O cabinho Do microfone Está conectado Depois vem Alto-falante Esquerdo O direito Desculpa E depois vem O alto-falante Esquerdo Pronto Não tem erro Vamos ligar a caixinha de som E vamos ver o que acontece Está em off Cliquei em 1 Ó Ligou Ligou Eu não sei se tem Música Eu tenho um cartão de memória Aqui Eu não faço ideia Se ele tem música Deixa eu testar aqui Para Para vocês Tomara que tenha Alguma música nele Se não tiver Eu tenho mais dois cartões De memória Aqui Está no bluetooth Deixa eu conectar No bluetooth Então É bem mais fácil A gente usar o bluetooth Tirei esses cartões Aqui de trás Vou só encaixar A caixinha aqui Tá bom Ó Conectou Pronto Estava pesquisando uma música ali Que não tivesse copyright Copyright Se não Já era a monetização Desse vídeo Para mim Pode soltar Olha aí Top Top Aumenta o volume dela Tá no máximo Deixa eu ver se dá para aumentar aqui Eu quero ver Essa caixinha Como é que ela é É o volume Mas é aqui Somzão Prontinho Opa Caixinha abriu aqui Isso é A caixinha Tá funcionando Tranquilo Deixa eu encaixar A parte traseira dela aqui Direitinho Que eu encaixei ali Mas ela acabou abrindo de novo Agora a gente só tem que colocar os parafusos Vamos testar se tá carregando normal aqui Agora que a gente fechou Olha lá O ledzinho né Que mostra que ela tá carregando Já acendeu Então procedimento né Mais um procedimento aí Feito e finalizado com sucesso Só vamos colocar os parafusos aqui E já podemos entregar a caixinha Para o cliente Se você gostou desse vídeo galera Deixa aquele like E se inscreve no canal Tá bom Isso vai ajudar demais a gente Ativa o sininho de notificações Porque Assim você vai estar sempre recebendo Os avisos né Do youtube Toda vez que eu postar um vídeo novo Aqui no canal E também cara Continua assistindo Eu tenho outros vídeos de caixinhas de som Tem alguns da JBL né Não as outras sinais Claro Aquelas réplicazinhas Mas que são até bem feitas E tem bastante conteúdo aí Para você Se você quiser entrar no ramo de manutenção Ou quiser arrumar a sua própria caixinha Ou até mesmo Se você quiser aprender A identificar defeito Às vezes você quer começar a trabalhar Com manutenção de celular Ou de caixinha de som De qualquer coisa Cara Nesse canal vai ter conteúdo demais Para você Tá Seja de desbloqueio de conta Google Ou algum outro tipo de defeito Defeito em placa Qualquer outro tipo de problema aí Eu sempre estou aqui Postando vídeos Para poder ajudar vocês Tá bom Então Só por isso aí Comenta aí embaixo também Se você gostou Se você curtiu esse vídeo aí Ou se você Davi você podia ter feito O conector de outra maneira Davi você poderia ter aberto De outra maneira Não sei cara De repente você Tem algum conhecimento Queira passar aí para mim Ou até para as pessoas Que vão assistir o vídeo Isso vai ajudar demais Tá bom Eu só vou terminar De parafusar aqui E é isso aí Não preciso ficar gravando Colocando o parafuso Para vocês Só vou colocar Só os pezinhos da caixinha Colei um Deixa eu colar o outro E é isso aí Fiquem todos com Deus Forte abraço Valeu Até a próxima E falou